Aí seus portugueses e chupo caralho Tá lembrado de nós aí? Vamos atrás? Cadê o nosso ouro? Bota a porra da música agora, caralho Porra, para com essa porra, caralho Brasileiro é tudo presepeiro Você é filho de quem, rapaz? Jogou onde? Para a porra, para essa porra, caralho Seu lixo Porra Fica namorado, não é outro país Calma, calma, calma os dois, calma Começou no português aí pra cá É filho, chega aí Liga, foguete Ano da tecnologia Conhece o Elon Musk? Não, é Conhece? O que ele está fabricando? Fuguei O que? Fuguei O que é flutuado? O foguete Você é português? Português E você querendo arrumar Quem crê, cara Os caras aqui no meio do time Mas outra coisa Tu é chato pra caralho Quanto com essa parada Ele tem pra todos E outra Não é o Cristiano Ronaldo não Que vai ser o cara da copa Vinícius Júnior Conhece? Não? Que mundo tu vive? Vai ser o cara da copa E você não acreditando Quem vai ser campeão? Na Portugão? Na onde? O Cristiano Ronaldo Não é 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 o Cristiano Ronaldo